Olá queridos amigos, Jeremias apresenta grandes repreensões ao povo, com solenes advertências, ele destaca em suas profecias alguns pecados dos judeus, principalmente sua idolatria, e ressalta a grande misericórdia divina, apesar da infidelidade do povo. Os primeiros versos do capítulo apresentam um convite muito especial ao povo de Israel. Qual é? Deus deseja que eles retornem aos seus braços. É bonito ver que, mesmo em meio às falhas terríveis, o Senhor os havia corrigido com suavidade. Seu perdão estava estendido. É assim conosco também. Sua graça está estendida ao arrependido pecador. Infelizmente, amigos, mesmo com essa bênção oferecida, o povo de Israel insiste em suas práticas. Uma infidelidade vergonhosa. Podemos aprender, por contraste com essas atitudes, identificar que aqueles que quebram aliança com Deus e abandonam sua profissão de fé, correm sérios riscos de obter o castigo eterno, não por falta de convites divinos, mas por aberta desobediência. Mesmo com uma narrativa desoladora, com a descrição dos tamanhos pecados excedendo até o povo ímpio, o Senhor reforça seu convite de arrependimento. No verso 14, o profeta Jeremias se utiliza de duas expressões, filhos rebeldes e sou o vosso esposo. Mostrando que, assim como um pai terreno ama seu filho desobediente, ele almeja muito a alegria de seus filhos e tem o desejo de selar um pacto de amor com sua noiva, o esposo com sua noiva, por toda a eternidade. O capítulo termina com um lembrete e uma promessa. A base de todo pecado é quando nos esquecemos do Senhor e por isso nos envolvemos em grandes dificuldades. Mas para aqueles que regressam, que retornam, Deus vai curar toda a rebelião com sua paz e graça. O convite que foi feito para Israel há tantos séculos se repete ainda hoje. Precisamos nos consagrar e procurar ser filhos obedientes ao Senhor. Que Deus abençoe neste dia e que você aceite o compromisso de ser fiel em toda a sua vida. Amém.